Bem aqui na minha frente, rede de fibra ótica. Aquilo ali não é butiá, eu conheço como tucum, não sei se vocês veem outro nome. Aqui é uma palmeira bonita, eucaliptos, penuzilhote e bastante árvores frutíferas. Dois ou três quartos, sala cozinha e um banheiro. Caramba! Muito bom o terreno, gente, olha aqui. E esse tem, gente, de verdade. Vou fazer o mapa direitinho, como ela me explicou, com o drone. Olha o que encontrei, pessoal. Um caixa de banana já, quase maduro. Que bacana, né? Olha a chegada. Coqueiros. Bonitas árvores, bem grandes. Aqui o posto da energia elétrica. Estou curioso. Não sei se eu vou encontrar marimbondo ou não. O que vai ter ali dentro. Mas, enfim. Sem maquiagem. Sem nada. Então, uma infraestrutura completa, com muito conforto, para quem mora no interior. Então, pessoal, tudo bem? Estão gostando das imagens? Lembrou de qual chácara que é? Sim. É uma chácara que já está no canal. Tem 2.5 hectares. Casa e dois quartos. Pomar. Muita fruta mesmo. Escritura registrada individual. Fibra ótica. Uma beleza. O detalhe é que o preço estava 220 mil. Agora, está por 180 mil. Só não compra. Quem não quer? Quer aproveitar? Me liga. 519 94 2819 87. Por favor, veja as imagens até o final e aproveite essa oportunidade. Olha a chegada. Coqueiros. Bonitas árvores, bem grandes. Aqui o posto da energia elétrica. Estou curioso. Não sei se eu vou encontrar marimbondo ou não. O que vai ter ali dentro. Mas, enfim. Sem maquiagem. Sem nada. Vamos ver a realidade pura, nua e crua. Estou conhecendo junto com você agora. De tudo o que planta dá. Eu vi muita fruta lá. Até que eu vi lá pera, vi caqui, pêssego, jabuticaba, laranja, várias qualidades. Bergamota, limão. O que mais que tem lá? Um bingo. Olha, gente. Carregadinha. Carregada de caqui. Que beleza. Se você comprar aqui, essa época, o caqui é chocolate. Então, não precisa nem estar bem maduro. É de comer. Galera, vem aqui um pouquinho acima do terreno. Daqui eu vejo várias outras árvores. Pés de pera, bem grandes. Carregado de pera. Tudo isso aqui pode ser seu. Se você me ligar e comprar agora, tudo isso pode ser seu. Vou ler aqui no pé de pera para pegar uma imagem dessa aqui. Olha que penca de pera bonita. Ali, enorme. Que bacana, né? Carregadinha de pera, gente. Vamos para o pessoal? Porque deu AVC no Valdemar e daí eu não consegui mais ficar lá. É muito ruim para nós dois velhos ficar sozinhos. E quanto tempo já está sozinhos lá? Três anos. Três anos. Você tem que ver que o Mato está tomando conta, né? É. Olá, amigo do canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Darley Souza, corretor de imóveis rurais. E estou mais uma vez aqui no Cará. Esse é um município pequeno de uns 8, 9 mil habitantes. Aqui que fica a uns 10 quilômetros de Santa Antônia da Patrulha. Esse município, ele é pequeno, ele é lindo, ele é cheio de murros, cheio de cascata, cheio de rios e riachos e muito verde. Um município muito preservado. E essa é mais uma chácara bem preservada, com bastante verde, com uma boa casa de alvenaria. É um motivo não tão muito bom, porque o proprietário está doente, então não pôde mais morar aqui. Foi morar na cidade com os filhos e ela está meio abandonada. Então tem que ter que roçar, cuidado, limpeza. Mas, para quem vai comprar, também paga um pouco mais barato, né? Depois faz do seu jeito. Agora, vem comigo. Olha um flagrante aí, ó. Linha de ônibus. Essa é a linha de ônibus, aliás, ônibus de linha. Agora há pouco passou a linha escolar. Então, a estradinha aqui tem linha de ônibus de linha, ônibus escolar de graça da prefeitura. Aqui passa a rede de água encanada. Ali, bem aqui na minha frente, rede de fibra ótica. Então, uma infraestrutura completa, com muito conforto para quem mora no interior. E essa é a frente da chácara. Está com bastante capoeira. Mata, né? Na nativa, mas é normal. Lá para dentro, precisa de um pouco mais de limpeza. A estradinha é muito boa. Daqui dá mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros no máximo, ao centro do Caraá. A prefeitura acabou de patalar a estradinha de Chambatido, mas muito bem cuidado. A divisa vai dar ali daquela terrinha, daquela árvore ali. Depois eu vou mostrar as divisas. Pelo que eu vi pelo drone, deve dar uns 150 metros de frente para a estrada, que é muito bom. Uma frente aberta, assim, é muito mais... fica muito melhor na propriedade. E agora vamos entrar e mostrar tudo o que for possível. O terreno, as árvores frutíferas, as árvores de sombra em volta da casa, nativas. Enfim, é a casa por fora também. Hora de entrar na propriedade. Como eu falei, estou sozinho. Olha a chegada. Coqueiros. Bonitas árvores, bem grandes. Aqui o posto da energia elétrica. E o silêncio. Esse silêncio, ele é muito triste, quando a gente sabe a história do terreno, né? Que o proprietário, ele não está aqui por motivo de saúde. Então a gente lamenta muito, né? Mas estamos aqui para ajudar a família a realizar o que precisa, que é vender o imóvel. Aquilo ali não é butiá, eu conheço como tucum. Não sei se vocês veem outro nome. Aqui é uma palmeira bonita. Eucaliptus. Penuzilhote. E bastante árvores frutíferas. E uma casa, eu falei com os vizinhos, que a casa é muito boa. Dois ou três quartos. Sala, cozinha e banheiro. Então vamos nessa. Ó, é grande. Uma boa varanda na frente, uma boa garagem do lado. Aqui é muita folhagem. Olha esse lugar. Que dó, gente. Que dó. Ah, ali ó. Hum, frutíferas. Gostei. Olha que lindo isso. Estou aqui no pátio, bem na frente de casa. Lindas folhagens. Vamos mostrar as primeiras árvores frutíferas. Vamos comigo? Ali. Ah, acho que achei uma fruta já. Deixa eu ver aqui. A bota está lisa. Tem que estar subindo os morros. Gente, aqui é o pomar. Olha só. Jabuticaba. Bem no que eu não estou na época, né? Mas aqui é Jabuticaba, pessoal, tá? Olha, quanta árvore. Ali é um pé de caqui bem grande. Aqui é Romã. Ih, parece que tem uma frutinha ali. Deixa eu ver. Ali, pessoal, ó. Frutinha Romã. Tem isso mesmo. Pessoal, só um minutinho. Dá uma paradinha no vídeo aqui para te dar uma informação importantíssima. Eu vim aqui na casa dos proprietários de Santo Antônio da Patrulha, na cidade, para conhecer a história, ter documento, peguei foto da matrícula, tem matrícula registrada, individual, feita por uso do campeão, tudo certinho. Documentos em dia, tudo 100%, gente. A chácara é muito melhor do que eu tinha imaginado. Então, eu vou te contar um pouquinho da história desse lugar. Depois você continua vendo os vídeos. Pode ser? Vale a pena. Dona Alana, tudo bem? Obrigado. Obrigado por responder algumas perguntas nossas, tá? Estava contando um pouquinho da história da chácara. Uma chácara que para vocês foi muito importante. Vocês viveram quanto tempo lá? Aqui nós comprimos faz uns 20 anos, mas aqui nós ficamos morando 10 anos mais ou menos. 10 anos? E ali são dois hectares e meio, um pouco mais, né? E uma casa de vendaria com dois quartos, uns 70 metros quadrados. E o que vocês faziam ali? Plantavam, colhiam, o que trabalhavam ali? Plantavam milho, aipim, batata doce, cremo, galinha, tinha mais de 100 galinhas. Caramba! 20 porco, tem em cima lá tem um xiquirinho de porco. Eu vi um xiquirinho lá. De tudo, que planta dá. E eu vi muita fruta lá. Tem que eu vi lá pera, vi caqui, pêssego, jabuticaba, laranja, várias qualidades, bergamota, limão, o que mais que tem lá? riego, o que mais? Butiá, pitanga, goiaba. É, butiá eu acho que não tem. Não tem? Não, butiá não. Tá. E mais ou menos quantos peças de fruta você acha que tem lá? Ah, uns 50. É. Você não morreu agora porque eu não sei fazer tempo agora. Tem muita fruta lá. Tem banana. Banana, sim, sim. Tem da capura, tem da outra, tem da maçã, tem da branca. E aquela terra ali, uma terra fácil de cuidar, de areia, com tratorzinho, lava tudo, né? Ele lavrava tudo. Lá pra trás estava tudo limpinho. ali na frente, até lá embaixo daquela casa, nós plantamos tudo. Muito legal. O primeiro homem que tinha lá, ele plantava fafa, eu acho. Muito bom. E a senhora falou que antes de ali ter água encanada, tinha água de vertente lá atrás, tem vertente. Só procura no mato lá em cima. Pega ali, onde é que é aquele galinheirozinho, daí vai direto pra cima. Só agora tá na poeira lá. Sim, procura, né? Então tá certo. Mas não é aquele primeiro matinho, é bem lá em cima. E as pessoas, eu já sei a resposta. mas as pessoas vão perguntar, eu preciso contar pra eles também. Por que que estão abandonando lá lá? Você quer contar pra nós, pro pessoal? Porque deu AVC no Valdemar e daí eu não consegui mais ficar lá. É muito ruim pra nós dois velhos ficar sozinhos lá. E quanto tempo já tá sozinho lá? Três anos. Três anos. Você vê que o mato tá tomando conta, né? É, tá. Primeiro tava tudo limpinho, mas agora... E um pouquinho da história do terreno. Vou mostrar aqui agora, pessoal. Vou virar aqui a câmera. Essa aqui, ó, é a matrícula individual. Porque foi feita por uso do capião. Ele comprou contato de posse, é isso, né? Sim. E depois, fez uso do capião, tá aqui, gente. Matrícula individual certinho. Ó, maravilhoso. É, quem comprar, só transferir a conta de água luz tem água encanada na frente e tem mais a vertente nos fundos se quiser, né? Sim. Tem rede fibra ótica, luz elétrica, as contas estão tudo em dia, só comprar e transferir e fazer a limpeza, correto? Dá uma hora e forma na casa. Tá certo. A gente botou fossa nova ali, agora acho que é fechado. Tem uma fossa bem nova. Olha só. E só não foi ligado, tem os canos, tudo, ainda velha tava, daí a gente já fez uma nova. É só cavocar ali. E tem quantos tijolos lá que a senhora falou? Quantos mil tijolos? Três mil tijolos e dois metros de areia e mais a madeira pra em cima. Então, esses iam aumentar atrás e fazer arrumar o banheiro, né? O banheiro e dois quartos. E a vizinha essa ali é tranquila? A vizinha. É ótimo, eu sei disso. É, a vizinha de cima também, eles são tudo ligados ali. Tá certo. Ó, muitíssimo obrigado. Vamos colocar esse vídeo, eu tenho certeza que todo mundo vai ajudar a dar likes, dar a resolver pra vocês aí. E mesmo quem não quer comprar, a vizinha ajuda a dar o like e aí o vídeo vai mais longe e muita gente ver, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, saúde do Salvador Mar, fique com Deus, tá? Obrigada. Eu quero agradecer muito a você que tá vendo o vídeo e que vai continuar agora pra ver o vídeo da chaca completa que é muito bonita, só tem que ter uma limpeza e eu quero pedir a sua ajuda. Se você não quer comprar, ajude a vender essa chaca dando o seu like e deixando seu comentário. Me conta de onde você tá assistindo, do Brasil, de qual cidade, qual estado, se é do exterior, qual país. é muito legal saber, é bom ter a sua interação e dessa forma o YouTube vai mandar esse vídeo pra muito mais pessoas e eu tenho esperança que em poucos dias nós vamos ajudar a dona Loni e o seu Valdemar a vender a chacra lá e cuidar da saúde dele que precisa aqui, seu Antônio. e você vai ser feliz num lugar maravilhoso, gente. Caralho, excelente o terra. Completo, escruturado, tudo certinho. Só roçar, limpar, terminar aquela casa lá, uma arrumação e fica muito bom. Obrigado desde já pela sua ajuda, conto demais com você e agora pode ver o resto do vídeo. Obrigado. Pessoal, não sei porquê, mas algumas sacas parece que a gente acaba se dedicando um pouco mais pela história que envolve, né? Essa saca, por exemplo, que eu estou filmando hoje, eu vim aqui pelo segundo dia consecutivo, eu toquei de roupa, eu estou aqui no dia 24 de fevereiro, fui em casa, fui na casa da proprietária, fiz entrevista lá, peguei a autorização de venda, tirei foto da matrícula, já conheço toda a história com mais detalhes agora, o terreno direitinho e agora vim aqui conhecer a casa por dentro, peguei a chave, então tu vai ver duas imagens, dois dias diferentes no mesmo vídeo e agora tu vai conhecer a casa comigo. Estou curioso, não sei se eu vou encontrar marimbondo ou não, o que vai ter ali dentro, mas enfim, sem maquiagem, sem nada, vamos ver a realidade pura, nua e crua. Estou conhecendo junto com você agora. Pisa a cerveja em boas condições, que é muito importante, forra em boas condições, muito importante também para você. Paredes, precisando de pintura, móveis não tem, janelas boas, olha só, aberturas boas, importante, coisa cara. Uma porta bem grande, uma porta sanfonada, está travada por dentro, aqui não tem a parte de vidro, só a bemesena, então tem que colocar aqui a parte da porta de dentro de vidro, isso é uma coisa que precisa ser feita. Aqui, é a sala e cozinha juntos, você vê se não tem tudo ligado? Não, está ligado no posto, mas não está na casa. Olha só, pintura tem que fazer então, aqui embaixo tem uma trinca, parece que é no reboco, porque é só aqui embaixo, geralmente acontece isso no tempo, ali tem uma trinca na parede, bem perto, na parte de baixo, aqui também tem, na cozinha, em cima também, aqui talvez, uma reforma um pouco maior, mas só aqui, os imóveis não tem, e agora eu vou montando os quartos, vem comigo. Vamos lá, então, o piso da sala e da cozinha é esse, branco, e aqui é um piso diferente, estilo parquê, forro em boas condições, parede precisa pintura, aqui não vejo nada de estrutural, somente pintura mesmo, e embaixo da parede, que é muito importante olhar, não vejo, meia descendente, tá, isso é muito, mas muito importante, uma das coisas mais importantes na casa, olhar a parte de baixo, está tudo solto, tem que fazer uma verbalização, tá, então aqui não vejo nada disso. Bíblia Sagrada, meu amado livro, olha gente, tem a Bíblia aqui, família cristã, ok, aqui então, agora, vou te mostrar o outro quarto, ah, tá ali a porta, isso aqui é a porta, ó, tá sem vidro, que estava ali, ok, então, tá ali a porta, você tem que botar vidro e arrumar, aqui, algumas coisas velhas, um outro tipo de piso, parede, pintura, aqui, isso aqui é coisa de cupinha, só sujeira, aqui também está boa, ó, sabe isso aqui, pessoal, aqui era o quarto, e como o senhor ficou doente, então, a corda ajuda ele se pendurar, né, se levantar na cama, tá, coisa de, aqui, se afirmar na cama, para você levantar, então, tá aqui, ó, até a, ó, a cordinha que sobrou ali, abertura boa, forro bom, elétrica, tudo instalado, tudo funcionando, a rede está, a rede de luz está ligada no poste, as condições estão pagas, só transferir, tá tudo certo, então, pequenas reformas aqui, aquela parte de lá também, o resto, em boas condições de pintura, ah, aqui embaixo tem, tá, gente, aqui na cozinha sala tem uma parte de, de, de reboco no rodapé, aqui tem que descascar, colocar um impermeabilizante, alguma coisa, e restaurar, tá bom, mas no geral, uma casa em boas condições, faltando reboco externo, e, ah, e banheiro, vamos lá, então, o banheiro, é que na rua, eles estavam construindo, aqueles montes de, dois mil tijolos que está ali, e, e areia, e brita, ia ser feito um banheiro, uma arrumação, aí fazer uma parte, emendar a casa aqui para trás, que não estava pronta ainda, então, e o banheiro ficar dentro de casa, tá, gente, então, por isso que está assim, o banheiro, é aqui, agora, como é que entra, não sei, vamos descobrir, vamos descobrir, não, é por dentro daquela peça ali, aqui é uma casinha de madeira, que a gente precisa desmanchar, e banheiro é pela parte de dentro, então, eu vou tentar, entra lá, não sei se eu vou conseguir, vamos lá, vamos tentar, temos aqui para isso, aqui tem uma porta, ó, tudo isso aqui ia sair, tudo ia ser construído, devido a doença, foi tudo parado os planos, infelamente, essa é a realidade, já fechei ali a porta, agora entrei aqui nessa parte de madeira, que eles iam demolir, ai, marimbondos, eu não quero encontrar marimbondos, ai, que medo de marimbondo, tem morcego de montal, e tem muito morcego, gente, aqui essa é uma peça de madeira, que não tem nada, então, não quero descobrir, onde é que está o banheiro, não sei, achei banheiro, e o medo de mexer aqui, banimbondos, ué, aqui não tem marimbondo, tá aqui gente, o banheiro, pronto, então gente, é o seguinte, já fica claro para você, o banheiro, tem que terminar ele, tem que rebocar, botar o zulejo, ou fazer um novo, fica aqui separado da casa, porque aqui ia ser tudo, ia ser tudo modificado, aumenta essa casa para os fundos, para cá, faz uma coisinha para cá, talvez, alguma coisa, ou faz outro banheiro novo, ou emenda essa casa para cá, junto com o banheiro aqui, que é o que ia ser feito, tá gente, está aqui para você, realidade nua e crua, numa chácara com muito potencial, porém, precisa reformar a casa, por dentro um pouco, mas por fora sim, reboco, as três são boas, três a seis milímetros, muito importante, a estrutura dela é muito boa, assim no geral, e aqui atrás, aumenta para o fundo para cá, faz um puxado aqui, ou uma outra peça, ou um outro quarto, e aí, bota o banheiro dentro de casa, ok? Então, esse é o principal investimento na casa, mas, no geral, uma chácara muito boa, principalmente pela terra, pelo tamanho, por ter fibraote na frente, água encanada, tem água divertida no morro lá, não consegui achar, mas tem lá, e, muita fruta, mais de 50 peças de fruta, viu? Gente, tem novidades, tá? Ontem, quando eu filmei, eu disse que aqui, essa divisa aqui, da bananelinhas aqui, da casa, era a divisa do terreno, falando com a proprietária hoje, ela me explicou, essa parte aqui de campo aqui, todinha, faz parte do terreno, então, eu vou fazer esse novo mapa, com a imagem do drone, e vou mostrar pra você, pra você ver, até onde vai o terreno, então, legal demais, né? Uma terra bem grande, um terreno bem largo, melhor do que eu tinha mostrado, olha, olha a terra ali, e vou entrar aqui no terreno, pra mostrar, a parte que eu não mostrei ontem, tem uns matinhos aqui, há três anos já sozinha, a terra aqui gente, por isso que eu tenho esse mato, três anos, é muito tempo no terreno, tem que ser sem cuidado, o mato cresce muito, a terra é muito forte, olha aqui, que a Marcela, está me enroscando, minha bota aqui, lembrando, sempre que você vier no lugar desse, tem sempre de bota, se ele vai animar o peçonhento, você fica protegido, olha gente, caramba, muito bom o terreno gente, olha aqui, vai até lá embaixo, aquela árvore lá do vizinho, e pega até uma parte de mato ainda, tudo isso aí, é difícil de mostrar assim, com mato né, mas não se preocupe, eu vou fazer o mapa direitinho, como ela me explicou, com o drone, e pelo Google, e você vai entender, mas aqui ó, terra boa, eles lavavam com tobato, não tem pedra, pedras miudinhas, excelente, excelente terra, olha aqui, tem até uns pés de mandioca ainda, que legal, eu vou arrancar, para ver se tem a mandioca ainda, não pode ser que tenha ainda, muito tempo, mas eu vou arriscar, tentar pelo menos, ó, dentou, eu vou tentar, pelo menos uma raiz, fazer uma cozinhada de mandioca, para mim, ixi, tudo, está difícil, mas eu tenho meu facão, ali ó, não vale a pena cozinhar, é muito velhinha, está aqui no meio do mato, né, mas está aqui ó, uma mandioquinha, só para dizer que, que é a terra produz, vou botar no meio, ó, ó gente, está novinho, se brotou sozinha aqui ó, se fosse plantar, se fosse cozinhar, cozinhava bem, tá bom, então essa é uma amostra real, de que a terra produz, aqui ó, tem até resto de cano de milho, aqui ainda, até temos vestido, da plantação, infelizmente, o plantário tem um AVC, não pode mais cuidar, aqui não morar, e aí o jeito foi para a cidade, está lá perto dos filhos, e aqui está sozinho, e onde eu venho, meu facão, fazendo uma limpa, é, eles não vão sair, de volta da casa lá, na porta, tudo limpei, tudo de volta, com meu facão, ó, abrindo o caminho, gente, terra, excelente, excelente, que terra bonita, gente, que incrível, olha aí, até lá em cima, lá está o Javoredo, que eu fui ontem, com os Zaganskakis, e os Aracuas lá, lá em cima, eu vou um pouco mais aqui, porque é muito legal essa terra aqui, eu vou gastar um tempo extra aqui, gente, se você não quiser, pula o vídeo aí, não se importa, mas eu vou mostrar um pouco mais, ali, tem a terra do vizinho, que é a samba pequena, desce, pega uma parte de mato também ainda, sabia disso? Que legal, né? Olha ali, segunda proprietária, uma parte desse mato também é deles, como eu estou sozinho, não tem como saber qual o tamanho, né? mas depois, uma familiar, quando você comprar, vem cá mostrar em detalhe para você, ó, estou indo mais para o fundo, fiquei encantado com esse lugar, não paro de andar aqui, eu quero mais e mais, até o final agora, a terra todinha, dá para lavar com trator, terra de morro, que dá para lavar com trator, é terra que quase não tem pedra, o pedra é miudinha, fantástico, caminhei mais para o fundo, não estou resistindo, estou indo até o final, aqui tem uma beira de mato, depois tem campo limpo, eu vou ter que atravessar isso aqui, não resisto, lá está o vizinho na parte de baixo, segundo a proprietária, aqui a terra do vizinho, até pega mais na parte de mato ainda, olha só que bacana, tudo isso aqui, esse campo legal, essa roça bacana aqui, abaixo da casa do arvoredo, tudo faz parte, até lá para cima, acima do arvoredo, gente, e por aqui, em algum ponto desse, no meio desse mato, tinha duas vertentes, não vou conseguir achar sozinho, uma pena, porque mato cresceu muito, mas eles usavam só água de vertente, antes de ter encanado, que bacana, né? gente, o desafio agora, é achar um jeito de passar por esse mato aqui, para pegar o campo limpo do outro lado, não está fácil, até vou deixar a câmera ligada, se não quiser ver, pode pular o vídeo, adiantar, acelerar aí, mas vai conhecer comigo, como é que é a realidade aqui, aqui não dá para passar, quero ver a parte de campo limpo, que tem depois desse mato, que serve pelo drone, e é grande, vai quem encontre, a vertente ainda, é tudo que eu queria, seria muito bom, abrindo picada, o lugar é muito rico, em vegetação, animais, incrível, ali, vamos nessa, para não dar para voltar atrás, né? Senão vai ficar muito feio desistir, é só uma tira de mato que tem aqui, depois vem o campo limpo, ah, não vai ser fácil, ele está confucionando, vamos embora, caramba, não dá para passar aqui, e agora, Darley, o que tu faz? ah, te vira, ah, acha um jeito aí, mas onde? não sei, vamos por aqui então, pode ser, isso é falar com o seu, é o anterior, não tem o que falar, olha aqui, aqui parece que tem um antigo açude, mas está vazio, então aqui não é a vertente, açude não, um buraco, né? iaiai, olha gente, se você precisa passar em um lugar, não tem caminho, crie o caminho, se tem um problema, que não tem solução, crie uma solução, às vezes é o único jeito, para vencer na vida, às vezes tem que abrir picadas, como essa aqui, não tem jeito, tem que criar um jeito, vencer os obstáculos, um por um, um de cada vez, não tem caminho, não tem caminho, mas eu vou passar, vou decidir que eu quero chegar no campo limpo, e vou chegar, se pô, sai se pô, sai, para frente, problema difícil, vai com mais força, é isso, é o que a gente faz, não está fácil, já me espinha, um monte aqui, as partes, espinhos, é só um detalhe da vida, tem muitas coisas, a vida da gente, é como isso aqui, tem desafio, então, é para ser vencido, pronto, obstáculos, um de cada vez, um cortando, agora, se tem um obstáculo, muito grande, que você não consegue passar, corta caminho, não importa, seguir em frente, ó, ó, todo o trabalho, que a gente tem, para superar um desafio, depois, a gente nem lembra, quando alcança a vitória, ó gente, olha aqui, olha isso, aqui tem uma cerca, aqui está com cara de ser divisa, está vendo, aqui é a mata nativa, aqui está totalmente com cara, essa divisa final, segundo a dona Alunia proprietária, o terreno vai até uma parte dos fundos, desse campo limpo, então ele passa a ser, que vai um pouco adiante, esses detalhes, futuramente, podemos informar com o familiar, aqui tem um campo, mas aqui está um campo limpo recente, então eu vou colocar, falar com a proprietária, de novo, porque esse campo aqui, foi derrubado um eucalipto aqui recentemente, ele é bem grande, eu acho que não faz parte, mas, eu vou explicar tudo, em detalhes, na descrição, pessoal, já fui lá atrás, daquele matinho, na cerca final, que eu acho que é o final do terreno, estou voltando para a casa ali, e achei mais um pé de mandioca, aqui o aipim, e eu quero ver, se aqui consegue arrancar alguma coisa, no meio do mato, imagina, e esse tem gente, de verdade, olha aí, que legal, pronto, agora valeu a pena, olha que terra boa gente, está aqui, três anos sem plantar, tem algumas ramas de aipim, ainda que sobreviveram, produzindo sozinha, no meio do mato aqui, que impressionante, viu, e olha, parece que estão boas, vou cortar um pedacinho aqui, olha só, branquinha gente, está boa sim, essa dá para cozinhar, olha, já ganhei, mais uma sobrevivente aqui, uma cana, quer ver se eu consigo, alguma cana para chupar aqui, muito velha né, vamos ver, olha, cana de açúcar, delícia, estou chupando o cano aqui gente, docinho demais, que maravilhosa, olha que encontrei pessoal, um caixa de banana já, quase maduro, isso aqui eu vou apanhar, e vou levar para a proprietária, ela vai gostar, vou lá, eu devolvi a chave hoje, e já vou levar para ela, opa, caiu, está amadurecendo quase já, no ponto, olha ali, eu poderia colocar, a chácara da romã né, você acha, não das romãs, mas da romã tem só uma, olha que legal, lá tem mais, então pode ser das romãs, lá em cima tem mais, tem mais romãs, então já não é só uma, tem as romãs, olha, descansiquei com os dentes, essa é mais romãs gente, por dentro, olha que coisa linda, tem sementinhas, é polpa né, deliciosa, gente, olha aqui, ali, está vendo, vem várias frutinhas do caqui, aqui laranja, isso aqui é bergamota, ou mexerica, mais laranja, tem bastante, mais lá bergamota aqui, gente, bastante mesmo, olha que dó, esse aqui, é um ananá, o ananá, é um parente do abacaxi, já mostrei no outro vídeo, para vocês, o ananá, está verde esse aqui, ele é um parente do abacaxi, mas é mais ácido, para comer tem que estar bem maduro, senão ele arde a língua, até sair a sangue da língua, tem mais ali, tem um monte de ananás aqui, então tá, bom, mostrei aqui gente, ui, ela é um pé de araçá gigante, gigante, da altura do eucalipto, caramba, olha que alta, aquele pé de araçá, e agora então, vamos entrar mais para o interior do terreno, para mostrar os fundos, e vamos comigo, tem mais bergamota, olha, tem frutinha, mais frutas aqui, gente, que legal isso aqui, que dó, viu, que dó mesmo, essa casa abandonada aqui, gente do céu, e o terreno é escriturado, escritura registrada, e individual, segundo, e me informaram, entendeu, o terreno de brasilite, cinco milímetros, ou seis, essa parte aqui do oeste, não está rebocada, tem uma peça de madeira dos fundos, e é que eu consigo ver por enquanto, olha aqui gente, figo, figo, muito bom, ali é manga, olha, quanta coisa boa, peça de manga, e muito ananás, ananásias, isso que é plural, é ananásias, então tá, último giro aqui, da parte do pomar, completo, estou agora olhando do norte para o sul, meus figos, agora estou olhando do oeste para o leste, tem até pés de inhame ali, lindas árvores, olha, que dó gente, isso é corta o coração, viu, a pessoa trabalha muito, dá muito duro, constrói, e aí quando vai curtir, fica doente, é uma coisa muito triste, aqui na frente, então tem água encanada, na rua pessoal, água encanada, e fibra ótica, e luz instalada, casa precisa, obviamente, custas de cuidado, tá aí, não sei quanto tempo faz, acho que isso dois anos, está sozinha já, aqui atrás da casa, aqui mais árvores, aqui tem um cercadinho, parece que veio um chiqueiro, alguma coisa, tem demais, um galpãozinho, que não presta mais, cercadinho, alguma coisa aqui, chiqueirinho talvez, e aqui os fundos da casa, tá gente, casa que precisa de limpeza, mais frutas, ameixa amarela, lindas árvores nativas, e a divisa é um pouco mais abaixo dali, depois eu vou tentar mostrar a divisa, vamos mais? Vem comigo, vou até onde eu puder aqui, para mostrar os fundos do terreno, tudo isso aqui era roça, roça de aipim, e a terra, é importante demais, olha que terra gente, que terra, terra do caramba, das melhores do sul do Brasil, acho que a plantação, caramba, tem mais frutas, aqui atrás, tudo aquilo era roça, olha o tamanho do pé cegueiro, olha só, tem muito mais fruta aqui ainda, gente, é um pomar gigante, aqui é rabo de burro, essa vegetação só, lavrar, isso aqui não precisa nem roçar, é só lavrar direto, é baixinha, coisa de dois anos, é baixinha assim, aracuã, olha aracuã, gente, eu vi aracuã, tá ali, tá ali, no kaki, olha, é um pássaro muito esguio, muito arisco, eles são muito difíceis de se encontrar, são grandes, mas é maior que um garnizé, estava aqui comendo, comendo kaki, que legal, consegui filmar o maracuã de pertinho hoje, gente, olha isso aqui, é um baita pé de pera, pera, nossa, tem muita coisa, ali tem kaki, mais kaki, olha gente, mas isso aqui é muito boa, essa chácara, muito boa mesmo, de verdade, superou o que eu imaginava aqui, tem muita, ai, espinho não, o espinho, sai daqui, espinho ali aqui, sai daqui espinho, ó, kaki, olha aqui, gente, olha quanta coisa, mais kaki aqui, mais kaki aqui, aí rimou, né, mais kaki aqui, essa é boa, ali, olha, chega até galhado no chão, e eu quero ver se encontro um kaki, pelo menos, para eu comer, mas eu estou com vontade agora, né, ó, as aracãs comeram tudo, ah, não, aracã, deixa para mim, né, olha gente, carregadinho, carregado de kaki, que beleza, se você comprar aqui essa época, a gente vai fazer a festa com essas frutas, lembrando que estou gravando em 23 de fevereiro de 2023, então seja rápido, aproveita, vem logo, faz o negócio, e vem colher esse monte de frutos, antes que as aracãs comam tudo, a surpresa, o kaki é chocolate, então não precisa nem estar meio maduro, é de comer, hum, maravilhoso, que delícia, gente, o kaki, por isso que as aracãs eu estava comendo, eles estão tudo docinho, muito bom, galera, vem aqui um pouquinho acima do terreno, daqui eu vejo várias, várias outras árvores, peças de pera, bem grandes, carregado de pera, tudo isso aqui pode ser seu, se você me ligar, e comprar agora, tudo isso pode ser seu, olha aqui, isso é de Marcela, gente, olha que delícia, na volta aqui, capoeirinha fina, de coisa de um ano, dois anos, fácil, fácil de limpar, olha aqui gente, terra escriturada, terra com muita fruta, uma casa boa, que não tem as imagens dentro hoje, com água encanada, com fibra ótica, um terreno muito bom, realmente, uma chácara muito boa, aberta, não muito estreita, olha só, aqui, veja a largura dela, em cima do mato, eu creio que ela seja reta, parece que tem um 150 metros de largura, do começo ao fim, como eu não tenho, não estou com o drone aqui agora, né, então eu vou, depois eu vou fazer o mapa certinho, e vou colocar no vídeo, o mapinha do terreno, para saber a largura, e aí o comprimento, e vou colocar o desenho no vídeo, é só ficar até o final, daqui a pouquinho, você vai ver as imagens do drone, que eu fiz, e aí vai ficar tudo mais claro, para você, bom gente, o terreno é grande, tá, ele vai bem mais para trás, e, segundo me disseram, tem até água corrente, para trás, eu vou tentar encontrar aqui, não está muito fácil, sozinho aqui, mas, eu vou até onde eu puder, aqui tem o lugar de um córrego, mas deve ser da época de chuvas, porque, agora não está chovendo, não tem nada, então vamos indo, vamos tentar encontrar, parece que tem vertente nos fundos, enfim, sempre, é importante o seguinte, sempre você deve ler, a descrição, quando na hora que a gente está filmando, nem sempre tem todas as informações, mas a gente vai corrigir depois, opa, mudou aqui, a gente vai verificar todos os detalhes, e vai corrigir tudo, e coloca na descrição, ok, sempre, é importantíssimo demais, é fundamental você ler, a descrição do vídeo, ó, aqui atrás, continua, capoeira, capim, capoeira não, é matinho fino, passar uma parte de mata aqui, um capão, bonitinho até, e aqui continua a roça, eu vou tentar ver esse encontro, cerca lá para trás, para ver se vejo onde é que é a divisa, aqui vejo o resto de milho, coisa antiga, coisa de pelo menos dois anos mesmo, esse aqui é o resto de milho, sozinha, é bem mais difícil de você mostrar, algumas coisas que você vai ter que procurar, até encontrar aqui as informações, como agora eu estou procurando a divisa dos fundos, não sei se tem cerca, parece que tem, mas, acho que vou ter que encerrar por aqui, aqui tem outra parte de mato, como falei, depois eu vou colocar, o que faltar, na descrição, beleza, está muito fechado agora, andei bastante aqui nos fundos, não encontrei cerca, deve ser do mato para frente, mas, já deu para você ter uma boa noção aqui do terreno, quando você vier, quando a gente vier aqui, você olhar para comprar, gostar, depois vem um dos filhos, mostrar todos os cantinhos, cada detalhe, os segredinhos da propriedade, as divisas, os marcos, tudo isso aqui vem, é normal, tá gente, mas, para ver se você vai gostar do lugar, é isso aqui, vegetação fina, de coisa de tempo sem plantar, muitas árvores frutíferas, caqui, pêssego, caqui chocolate, uma delícia, bem docinho ali, pira, várias qualidades de laranja, várias qualidades de bergamota, ou mexerica, e é isso, agora, vamos voltar, para, encerrar o vídeo lá na frente, voltei aqui no pé de pera, para pegar uma imagem dessa aqui, olha que penca de pera bonita, é ali, enorme, que bacana, carregadinho de pera, estou aqui no pomar ainda, resolvi mostrar a vista desse lugar, é um lugar alto, olha que vista linda, bem no meio do pomar, voltei aqui na parte da casa, esse é o lado leste da casa, uma casa, que não tem reboco externo, aqui tem uma garagem, uma parte de madeira nos fundos, aqui está tudo, abandonado, fundo jogado, capurinha, a divisa passa um pouco mais abaixo ali, e é isso aí, agora, chegando aqui na parte da, uma cobertura, onde era a garagem, chão de terra, a casa é uma boa fundação de pedra, está vendo, e aqui atrás, é a roçadeira, mais um pé de pêssego ali, e tem mais laranja para baixo, olha só, é bem, é muito frutíferas, aqui é a parte da varanda da frente da casa, a vista da garagem, a parte da frente, e um caminhão de tijolos, olha aqui, olha aí, olha aí, a tacuareira, tem mais coisa aqui ainda, caramba, olha só isso, mais folhagens, mais laranja de umbigo ali, mais limão, pegamota aqui, e tem muita coisa, tem até um monte de brita pessoal, para a obra, esse é feito alguma construção aí, se você gostou então, da chaca das romances, poderia ser a chaca das peras, dos caquês, tem um monte de fruta aqui, das bergamotas, se você gostou, então é muito simples, quer comprar isso aqui, é só me ligar, telefone ou whatsapp, 519-942-819-87, meu site, darlecorretor.com.br, aproveite agora, está carregadinho de frutas, caquês madurinhas, ou amadurecendo, muito, caquês chocolate, pera, pés de pêssego, muitas árvores hídricas, como laranja, bergamota, limão, várias qualidades, e a casa, vou ficar te devendo as imagens internas, né, mas espero conseguir te enviar, para colocar na edição, se não, vem conhecer junto comigo, vamos avaliar junto com o familiar, e vem aproveitar esse lugar, fibra ótica, agoncanada, escritura registrada no Cará, na localidade de, quebrada do Rio do Sino, lembrei, quebrada do Rio do Sino, ok? Obrigado, agora o seu contato, e nos vemos no próximo vídeo. Opa! Olha aí pessoal, banho escolar, é da prefeitura, passa aqui na frente, na frente da propriedade, de graça, tem filho escolar, não tem problema, a prefeitura busca, e traz para a escola, leva de graça para casa. E aqui está, mais uma das nossas plaquinhas, no imóvel do Cará. O dia estou com um trapo, todo sujo, de picão, suado, pega-pega, arranhado, espinhado, mas valeu a pena, consegui até o final do terreno, e ainda resolvi agora, fazer uma surpresa, para a proprietária, levar para ela, essa presente, fazer as imagens da chácara aqui, como é que ela está agora, e também isso aqui para ela. Olha, as mandiocas, que eu consegui ficar ali, as bananas, então, você vai gostar? Não, Aloni, estou acertando aqui, um caixinho para a senhora, da sua banana lá, está quase madurinha, está amadurecendo aqui, essa aqui, qual que é a espécie dela aqui, a catarina? Caturra. Caturra? Tá, e lá tem mais qual qualidade, não outras mais? É, a maçã, a... a branca também tem, em cima. A branca também tem? Onde ela é boa. E tem vários pés, tem um monte, né? E tem uma carreira, até lá no fundo do mato, né? Que legal. Então, está aqui, essas baralhinhas, viu? Vamos cortar mesmo. Vamos melhorar um pouco? Ah, mas é muita gentileza. Não, não, não. Não, mas não precisa, fica com a senhora. Vou cortar? É só uma penquinha, então, para mim. Leva essa? Não, não, eu levo a pequenininha, então, tá? Eu não sei, me dou maior, mas eu estou muito dentro do mato, agora. Para mim, está boa essa aqui. Mas está bonita lá, está bem carregadinha, viu? Ainda ganhei uma parte ainda, que me dá só uma penquinha para saborear em casa, pessoal. Olha aqui, meu presente, viu? Também tem a mandioquinha que eu trouxe de lá. Bananas e mandiocas. Bananas e mandiocas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém.